A gente vai fazer uma mousse de chocolate muito rápida, muito prática. E também você pode servir na tacinha, mas se você coloca ela no freezer, você consegue um sorvete. Hum, vamos começar derretendo. Vou botar 35 segundos, porque chocolate a gente vai derretendo aos poucos. O chocolate derreteu, está um pouco morno e agora a gente vem separar as claras da gema. Interessante peneirar, pessoal, porque podem até achar que é mito, mas para mim funciona. Peneirando a gema, o cheiro do ovo não fica não. Agora eu peneiro aqui junto do chocolate. Nunca passar uma colher aqui e depois passar aqui em volta, porque senão não vai ter adiantado nada você ter peneirado. Mistura. O chocolate ainda está morno. Agora a gente vem com o creme de leite e continua misturando. Eu deixo aqui reservado e agora eu vou bater as claras em neve. Agora eu acrescento o açúcar aos poucos. Ó, está no ponto. Agora eu venho, pego um pouco dessa clara e misturo aqui. Nesse ponto aqui, eu jogo aqui em cima das claras. Nesse ponto aqui, você pode colocar num pirex, você pode colocar em tacinhas para você servir a mousse. Ou eu vou colocar nessa vasilha aqui e vou levar ao freezer para ele ganhar uma consistência de sorvete. Está aqui. Espero que vocês gostem. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.